A Fé e o Lugar da Escola Católica no Universo Educativo Plural foram dois dos objetivos que levaram a Fátima, no passado sábado, mais de 3 mil alunos das escolas católicas de todo o país. Para o Padre Corubim Silva, a peregrinação procura mostrar a todo o país a existência de projetos educativos baseados nos valores do Evangelho num mundo cada vez mais plural e fragmentado. O papel da APEC é, essencialmente, preservar e fomentar a identidade da escola católica e promover a comunhão entre as escolas católicas. A ideia da peregrinação surgiu inicialmente na fase crítica de novembro de 2009 como uma manifestação de que existíamos, de que queríamos lugar no sistema educativo português como uma oferta legítima dentro de um concerto de pluralidade de projetos educativos. Mas depois as coisas precipitaram-se e, embora continuemos a preservar a nossa fé, achámos que devíamos encetar outro tipo de ações e, por isso, nos colámos a campanhas presidenciais, desenvolvemos encontros para manifestar as nossas ansiedades e os nossos desejos. Entretanto, a ideia da peregrinação manteve-se e agora apareceu-nos um momento oportuno, sobretudo nesta perspectiva de reafirmarmos a nossa condição de escolas com uma matriz essencialmente pautada pelos valores evangélicos e, Fátima, é um lugar interessante para isso. A tendência, como todos nós sabemos hoje na sociedade portuguesa e, eu diria, nas sociedades para esse mundo além, é uma tendência de neutralidade educativa, que é uma perniciosa orientação educativa. Como dizia o meu sr. Padre João Mónica, uma escola neutra é um deserto sem oásis. E a escola católica, a Igreja, melhor dito, que sempre prestou um grande serviço à educação, desde há muitos séculos, privilegiando inclusive os mais pobres e, inclusive, em Portugal, tendo sido a oportunidade de muitos terem possibilidade de fazerem a sua formação e abrirem as portas do futuro, a escola católica não pode deixar de continuar a reclamar uma liberdade de aprender e de ensinar e, portanto, oferecer o seu próprio projeto educativo com uma matriz de valores evangélicos. O Papa, na Carta da Porta da Fé, nos números 8 e 9, diz exatamente isso. Estamos num mundo profundo da votação, é preciso revivar a consciência e reforçar a adesão das pessoas ao Evangelho, revendo, aprofundando a fé celebrada, a fé vivida e a fé rezada. São os passos e são, eu diria, os condimentos de uma nova evangelização. Os jovens são sensíveis à novidade, nunca deixaram de ser generosos, estão com a cabeça cheia de coisas que os destroem, que os dispersam e propostas estruturadas, consistentes, de valores evangélicos, seguramente que vão despertar nos jovens a coragem e a ousadia como eles sempre tiveram. Em declarações ao Educrist TV Online, Maria Helena Calado, diretora das Escolas Católicas no Secretariado Nacional de Educação Cristã, realça a peregrinação como um ponto de partida para o estabelecer da comunhão e da partilha entre as diversas escolas católicas. A ideia foi da APEC, que tem um grupo pastoral, e essa comissão sugeriu que fizesse uma peregrinação a Sátima. Aqui o Senec entrou como um suporte, digamos assim, e fazendo a coordenação do grupo que esteve a ter preparado esta peregrinação. O que significa um ponto de partida para a construção da unidade e da comunhão em todas as escolas, e dizer ao mundo que nós existimos e queremos ser um posto, um daquele deus que nos faz caminhado. Não sei se será a FEC, se destaque nas novas gerações, mas é urgente trabalhemos nesse sentido para que as pessoas saibam para onde caminham e para que estão a construir-se, onde ficamos assim e trabalhamos. O papel do Senec, no meu entender, é sobretudo trabalhar pela unidade das escolas católicas e ajudar a construir a comunhão dentro da própria igreja. Essas escolas católicas são um espaço para a evangelização da igreja que é preciso aproveitar e é preciso semear e saber que aí temos todos os elementos necessários para fazer uma nova evangelização. Jorge Cotovil, secretário-geral da APEC, destaca o lugar da escola católica como meio privilegiado da igreja na evangelização das novas gerações. Fundamentalmente rezar, rezar a Deus através de Maria, pedir muito entusiasmo, muita energia, muita fé para as nossas escolas. É essencialmente uma jornada de fé. Simultaneamente é uma jornada de convívio, de comunhão entre as escolas católicas, para melhor se conhecerem, para interagirem umas com as outras, porque precisamos de congregar esforços. Extremamente importante. Se não, não estava aqui, se não, não era educadora, se não, não estava responsável de uma escola católica. E muito mais nos tempos de hoje se torna premente nós afirmarmos a nossa fé e tentarmos despertar a fé nos nossos jovens. A escola católica deve ser um meio privilegiado da igreja para despertar precisamente a fé nas crianças, nos adolescentes, nos jovens, juntamente com a transmissão dos saberes científicos, académicos. Portanto, nós temos a obrigação de fazer a tal síntese entre a fé, a cultura e repercutindo tudo isso na vida, transformando, levando a que as vidas dos nossos alunos e dos pais, e dos pais dos nossos alunos, sejam diferentes, sejam minados pelo Evangelho. É essa a razão de ser da escola católica que eu acho que, ainda por cima, num momento de crise como este estamos a viver, que é extremamente, é indispensável, é insubstituível. A peregrinação das escolas católicas marcou o início da Semana Nacional da Educação Cristã, que se prolonga até ao próximo dia 7 de outubro. Atualmente, existem no país mais de 500 escolas católicas que procuram, através dos valores do Evangelho, educar mais de 100 mil alunos. tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.